Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês as orquídeas e orquidários. Vocês viram que eu recebi uma caixa do orquidário com algumas orquídeas. Duas já vieram plantadas, uma veio num potinho que eu replantei. Gente, eu já vou mostrar as orquídeas plantadas porque no meu canal tem muito vídeo de replante. Então, para não ficar uma coisa muito repetitiva, e vira e mexe, gente, eu estou sim fazendo algum replante. Eu já replantei essas orquídeas e vou mostrar para vocês agora nos lugares. Duas já vieram em tronquinho e no lequinho, e a outra, a Irene Fine, veio no potinho com esfagno e eu coloquei ela ali numa bolacha, tá? Então é isso, eu vou mostrar para vocês aqui agora como elas estão. Gente, está muito quente. Esse tempo está muito louco, tem dia que chove muito, para e abre aquele solão. Tem dia que não chove nada e está, assim, aquele calor escaldante. Eu relutei para sentar aqui para poder fazer esse vídeo. Eu estava esperando dar uma refrescada, mas se eu esperasse ia ficar mais tarde, eu não ia conseguir. Então, deixa de conversa. Vamos lá ver as orquídeas? Então, vocês viram aí que essa aqui já veio no tronquinho. Deixa eu ver o nome dela. É um síndium KPS Snau. Ele é albo, tá? Então, aí, ó. Ele já veio amarradinho. Gente, ele já soltou broto novo aqui em casa, tá? Então, não precisou de eu fazer nada, né? Só pendurar. E essas orquídeas no tronquinho, eu já falei que eu molho todos os dias. E a outra, deixa eu mostrar aqui para você. A outra é essa aqui. Deixa eu tirar aqui. É um síndio Creusus. Olha só. Raizinha já está subindo ali. Raizinha nova aqui. Eu molho essas orquídeas todos os dias. Por que está assim, né, gente? No tronquinho, no lequinho? Porque, vocês sabem, orquídea que tem raiz fina, não gosta de ficar encharcada, né? Ela pudrece e morre. Mas, como aqui está no lequinho, não tem problema, não. A água bate, escorre. Então, você pode molhar sem problema. Eles me mandaram também essa Irene Fine, que eu coloquei nessa bolacha. E eu gostei muito. Já tem broto novo aqui, ó. Ela já veio com o broto novo. Ele já está maior. A catatante, eu coloquei nessa outra bolacha. Gente, olha que lindo que ficou. Imagina a hora que veio a floração. Gente, esse catatante é enorme. É linda, né? Eu tenho até um outro catatante ali, que soltou outra haste. Quando abrir as flores, eu mostro para vocês, para quem não conhece. É lindo, né? Então, aqui está o catatante. E aqui está a minha Irene Fine. E por último, e não menos importante, a minha Durigan. Que é um cruzamento da amarela com tigresa. Falei com vocês, né? Que ela veio aqui com uma espatinha. Vamos ver se eu dou sorte dela salvar, né? De ir para frente. Eu não sei. E ela, eu fiz aquele arranjo que eu gosto bastante. Que é na madeira. Deixa eu tirar ela aqui. Olha aqui, gente. Vocês estão vendo? Raizinha nova, olha. Então, gente. Quando eu falo, coloco orquídea em madeira, em tronco. Orquídea ama. Ama. Eu deixei ela mais embaixo, que eu estou esperando ela enraizar. Apesar dela ser... Já falei no meu canal. Orquídea bifolhada. Gosta de mais claridade. Só que como eu replantei agora, recente. Eu vou deixar ela aqui, para ela poder soltar mais raízes. Quando ela já estiver adaptada, eu coloco ela mais em cima. Então, essa é a minha dúriga. Linda, né? Bom, gente. Eu mostrei para vocês aí, tá? As orquídeas já replantadas. Eu vou deixar o contato aqui embaixo do Orquidário Santa Clara. Muita gente, quando eu fiz o vídeo da caixa, falou que compra no orquidário, que gosta muito. Eu também tenho orquídeas aqui do Santa Clara. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E aguardem aí, que mais tarde tem novidades para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse canal, se inscreva. Deixa um joinha aí para mim. E eu volto no próximo vídeo. Tchau!